Para batar no cu ai. 4 no cu fuse. Para batar no cu. Para batar no cu. Isso. Aprender. Isso. 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 Aí. Isso. Deixa eu fazer. Ai. Ai meu Deus do céu. Que que é isso? Ai. Ai. Ai, moça. Ah, põe. Ele tá pesado, não dá. Ah, põe. Ah, para, ah, vai, ué. Pega ele, pega ele de segurança, prende ele Prende ele, vamos chamar a viatura Pessoal da polícia militar tá aí Chamar a viatura por gentileza agora Pra rebocar, pra levar esse cara do cidadão embora Atenção pessoal da polícia militar, por gentileza Atenção a polícia militar Do Estado de Minas Gerais, por gentileza Venha buscar esse indivíduo aqui Atenção pessoal da polícia militar, por gentileza Chegou a viatura aí, pega aí Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Pega, 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 pega Pega, opa, opa Pega Vai pra frente aí Leva embora, leva embora Leva esse cidadão embora Leva aí, leva esse indivíduo embora Leva Isso, pera, calma Vamos, calma Isso, leve, isso Ah, bom, gente, esse cara é novo Essa viatura, opa Isso, a gente já vem Vai pegar fogo aí Vai pegar fogo aí Vai pegar fogo aí Vai pegar fogo Ataca o fogo aí Opa É o fogo Apaga o fogo aí, pera Mãe de Deus Cadê os carinhos? Nós não decidimos Ataca o fogo ali, pera Mãe de Deus Apaga aí Meu Deus, é o seu povo Cadê o Chitô? Cadê o Chitô? Para e apaga o fogo aí, meu Para aí Para e apaga o fogo aí, meu Para isso Para aí Para e apaga o fogo, parou Apaga o fogo Isso Peguem pela mão e deixem o perigo Vocês apagam Apaga o fogo aqui Apaga o fogo aqui Apaga o fogo, gente Apaga o fogo, isso Aliviado, apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo O fogo O fogo O fogo O fogo Apaga o fogo, meu O fogo Apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo Eu vou prender Jesus amado Vai embora Leve esse infeliz embora Vai embora Vai embora, vai com Deus Vai embora Vai embora Vai que esse infeliz embora Vai, entra aí Aê Olha a Flamica Eles vão embora Vai que a Flamica Agora eles vão embora Chega, vai embora Cadê quem gostou Tá grito aí Olha isso aí Tá tchau aí Tá tchau aí Vem aqui pra Talu Vem aqui pra Talu Vai embora Esse carro é novo, gente Não tem defeito Esse carro é zero Isso é novo Foi fabricado agora Tem 15 dias Nossa senhora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Perdeu o tio Perdeu o tio Ai Ficou o pedaço do carro ali Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado, Naná Pelo amor de Deus Cuidado, Naná Cuidado, Naná Ai, ai, ai Cuidado aí 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 Pelo amor de Deus, gente do céu, que é isso? Cuidado que é isso? Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Meu Deus do céu, vamos ficar vendo essa gente com você não, não é problema Pelo amor de Deus, fica tendo aí, essa gente com essa aqui, ó Opa, vai, 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 segura, pega, 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 olha meu Deus do céu, nossa senhora, pega Pega, pega, abre Maria, gente do céu, pelo amor de Deus, pega, pega toda 30 anos de volta aí, não vai correr mais não, aí, parou, vixi, parou, desvio, vixi, tô falando com a gente que gosta, né, mano, abre Maria Pelo amor de Deus, acabou de ser fabricado agora esse carro de 2019, carro é novo, carro é zero, pelo amor de Deus Ih, deu ruim, fermeu? Ah, vem Maria, você tá parecendo a Maria e fuma Fermeu, gente, fermeu, fermeu agora, ih, deu ruim, nossa senhora, nossa senhora Pediu o governador do estado pra corrigir essas viaturas, ele tá tudo caindo uns pedaços, viu Atenção, senhor Romeu Zema, vamos conferir essas viaturas aí, que o trem tá feito lá do estado de Minas Gerais, hein Ah, fermeu Maria Ó, bosta senhora Vai de gatinho, vai de gatinho, vai de gatinho, vai de gatinho Aqui, olha, olha aí, Giovana, olha aí, Giovana, Giovana, olha aí, Giovana, olha aí, gente, vai Vai, vai lá, agora parou, posso chegar perto? Pode chegar? Ixi, será que agora dá pra ir embora? Empurra aí, vai, cavalo, outro, vai empurra, empurra aí, empurra, opa, agarrou, 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 agarrou aí, só tem, agarrou, então Ô, gente, pelo amor de Deus, eu tenho até medo Ih, parou, ixi, deu problema aí? Deu problema? Ixi, vou ficar bem destruído não Não, você agir igual você, você está tento na rede, ele é ajudado Apaga o fogo, apaga o fogo, é fogo, meu, é fogo lá, meu Gente do céu, é fogo,inho, casa O anão deve estar com muito fogo, hein, o anão. O anão deve estar com muito fogo, hein, o anão. Rapaz, esse anão tem que ganhar, pelo menos, uns 8 mil reais por semana, viu. E aí? E agora? É agora que eu chanto? Eu quero uma mulher pra andar nesse carro aqui, cadê? Se tiver uma mulher doida pra andar, eu quero uma pra andar aqui, cadê? A primeira mulher que pula na arena aqui pra andar nesse carro, cadê? Cadê? Eu quero uma doida, eu quero uma doida. É cá, fia, você quer vir, vem cá. Vem cá, fia. Eu quero uma doida, é cá. Vem cá, fia, mandar. Cadê? Entra uma mulher aí, tem alguma doida, mandar. Aqui tem? Entra uma doida aí, cadê? Então vem cá, né, fia, pula aqui. Ali, na arena, vira a roda aqui, ó. Ah, já pulou uma, fia. Ah, que calçada branca, na arena. Ah, que calçada branca, tá? Vem cá, essa calçada. Ah, que calçada, na arena. Já vai, na arena. Vem cá, na arena. Eu falei pra não vir, falei pra não vir, eu falei pra não vir. Eu falei pra não vir, meu caralho. Pra não deixar cair. Não grita não, gente. Cuidado, senão ele dizia que vira. Ah, vai lá, vai lá司令? Cooper! Meu Deus do céu! Ave Maria, vói aqui! Vói aqui, vói! Vói, vói, vói! Vói! Vói, vói, vói! Vói ver, делalho. Leon, leрокupizou seu, masturbará pelo amor de Deus. Entra aí, irmão. Entra aí. Tô bem, calma, vou ver se vai que passa pra cá de novo, viu? Tô parecendo, se vai que passa pra cá de novo, viu? Vai embora, cuidado, filho Ok, quando a gente tiver o primeiro que é dois, o primeiro é mais doido que é dois ainda, né? Aí, ó, aí, ó Ok, vocês não podem gritar se não ele corre muito, viu? Não grita não se não ele corre Não grita não, gente, não grita não Não grita não se não vai correr, gente, não grita não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não grita não se não ele vai correr Não grita não, ai vem Maria Ô rapaz, ai, ai Quem foi? Quem foi? Amarelou Deu um pantão? Amarelou Por que agora? Um cueca, tem seu nome Ô Jesse, vem cá velhador, Jesse, vem cá Vamos pegar o velhador, pega o Jesse Deixa ele correr não, deixa ele correr não Deixa ele correr não, deixa ele correr não Não porre não, Jesse, vem cá Não porre não, vem cá Livestos Entra aí, entra aí, vai lá Jesseigue Corre em lá Jesseigue Corre em lá Jesse Delhi, corre Não grita não gente, gente, não grita não, até o ponto do camarote lá na casa vai gritando, olha lá Vai ó, tem que gritar mais alto, pode gritar, grita aí Vai correr, vai correr, grita gente, grita aí Esse velhão é louco demais Pode só dar esse louco comigo afora, que isso é doido Vamos aqui, opa O que foi isso, meu? Ele deu peito? A ver, marido O rezinho, isso foi um peito Se esse rezinho, se esse vereador deu um peito, um saco de confete, dá pra ser três meses de carnaval Mas gente, quem gostou dá um grito aí Parabéns, Jési, parabéns, a equipe Babalu, a paz completa do Brasil A equipe Babalu Vamos finish Ih, por favor, aí VFT E School É E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma